Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a ter um dia cheio de bênçãos. Pode fazer essa meditação antes de dormir ou logo ao acordar. Estamos nos últimos dias de inscrições abertas para a Academia da Meditação Guiada. Última chance de adquirir este curso completo de meditação que te ajuda a meditar, diminuir a ansiedade, melhorar o seu sono e te dá vários bônus e conteúdos exclusivos. Clique no link abaixo para garantir a sua vaga antes que acabe. Agora, vamos começar. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Relaxe o seu corpo. Feche os seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Segure um pouquinho. E solte. Vá observando a sua respiração naturalmente e deixando o seu corpo relaxar mais e mais a cada segundo, a cada respiração. Você se vê agora em uma floresta encantada. Seus pés estão descalços, caminhando pela relva fresca. Acima de você, o céu azul, o sol esquentando seu corpo. E as copas das árvores, com suas folhas balançando pra lá e pra cá com a brisa leve do dia. Você escuta sons de insetos distantes. De pássaros cantando e voando. Sente o cheiro da floresta encantada. Cheiro de verde no ar. De natureza. Sente essa energia mágica. Fresca. Pura. E vai observando aqui e ali elementos mágicos. Luzes. Brilhos. E sons. Você se depara então com uma porta no meio da floresta. Como é essa porta? Qual o seu material? Seu tamanho? Sua cor? Você se aproxima da porta e abre suavemente. Sentindo a temperatura da maçaneta em contato com sua pele. Ao abrir, você vê um quarto grande, com uma poltrona no meio. Alguns móveis e objetos de decoração espalhados. E algumas árvores, flores e plantas da floresta aqui dentro do quarto também. Mantendo a natureza lá de fora viva e presente. Você observa que o quarto não tem teto. Você pode ver o céu azul lá em cima. As copas de algumas árvores. E continua sentindo o ar puro e o cheiro de verde da natureza. Mas se mantém confortável e protegido aqui dentro deste quarto. Você se senta na poltrona. Vai se deixando levar pelo conforto dela. Pelo som e pelos elementos da natureza lá fora. Olhando para o céu. Você pode perceber algumas nuvens se aproximando. E então, lentamente, começa a cair uma chuva. Você observa algumas coisas caindo das nuvens lá em cima. Mas você percebe que não é água. Parecem luzes. Luzes de todas as formas. De todas as cores. Esferas de luz. Triângulos. Quadrados. E outros formatos cheios de pontos e desenhos diferentes. Cores das mais variadas. Azul. Rosa. Vermelho. Roxo. Laranja. Amarelo. Você percebe que essas luzes estão caindo apenas na sua direção. E estão se aproximando de você. Quando a primeira delas toca o seu corpo. Você sente imediatamente uma sensação de bênção. De milagre. De estar recebendo um presente maravilhoso do universo. Seja ele qual for. Luzes diferentes. Luzes diferentes. Formas diferentes. Vão entrando pelo seu corpo. Das mais variadas. Das mais exóticas. E você vai recebendo cada bênção divina. Você começa a sentir muita gratidão por cada um deles. A gratidão invade o seu corpo. Você aceita cada bênção de braços abertos. De coração aberto. Com muito amor. E muita gratidão. Você diz. Eu aceito todas as bênçãos que recebo agora de braços abertos. Eu agradeço por cada bênção que recebo neste momento. Eu recebo todas as bênçãos e milagres presentes com muita gratidão e muito amor. Eu recebo todas as bênçãos e milagres presentes com muita gratidão e muito amor. Eu recebo todas as bênçãos e milagres presentes com muita gratidão e muito amor. Eu me recebo todas as bênçãos e milagres presentes com muita gratidão. E você continua recebendo centenas e centenas de bênçãos, milagres, presentes, em abundância, pois o universo é abundante, e ele te ama, e você merece cada um deles. A sensação de gratidão cresce a cada segundo pelo seu corpo, seus lábios estão sorrindo inevitavelmente, e você vai recebendo cada um deles, observando as cores e formas, tocando e entrando em diferentes partes do seu corpo. Muito bem, agora vá voltando ao momento presente, vá sentindo o ambiente ao seu redor, respirando profundamente, de forma consciente. Mexa devagar os dedos das mãos e dos pés. E quando se sentir preparado, pode abrir os olhos. Muito bem, você está pronto agora para receber uma infinidade de bênçãos, e pode repetir essa meditação todos os dias, sempre que quiser. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê. Namastê. Legenda Adriana Zanotto